O pâncreas tem a função de produzir insulina, que vai fazer com que a glicose seja metabolizada e entre na célula para ser consumida. Essa é a parte endócrina. Existem também outros hormônios que são secretários pelo pâncreas, como a gastrina, somatostatina. Existe uma série de hormônios que são fabricados pelo pâncreas. O principal é a insulina. A função do pâncreas é produzir insulina na sua função endócrina. Existe a parte exócrina, que ele produz uma secreção que é feita para digerir os alimentos, para fazer a digestão. Então, ele produz uma produção que chamamos de exócrina, que vai para dentro do intestino e ajuda a digerir os alimentos. Quebra os alimentos para que eles sejam absorvidos no intestino. Então, ele faz a digestão, corrói esses alimentos para que eles sejam em pequenos pedacinhos absorvidos pela mucosa do intestino. Então, o pâncreas tem uma função exócrina, que são os hormônios, insulina, gastrina e uma série de outros hormônios, somatostatina, existe uma série de outros hormônios e a função exócrina. É um suco que, pelo canalzinho do pâncreas, vai para dentro do intestino e ajuda a digerir os alimentos. Então, o suco pancreático é fundamental na digestão, porque uma parte da sua secreção digere e quebra os alimentos para ele ser absorvido. E a outra parte faz com que ele entre na célula, que é a função endócrina. Veja bem, o transplante de pâncreas é um transplante que, em geral, é usado em pacientes que já são diabéticos, e que têm perda da função renal em função do diabetes. Então, nós fazemos, nessa situação, transplantes de rim e de pâncreas junto, porque você corrigiria o diabetes e resolveria o problema da insuficiência renal. E, com isso, o doente poderia ter uma vida muito melhor. Muito raramente, existem alguns centros que preconizam o transplante de pâncreas isolado para o tratamento da diabetes. O problema é que, quando você faz o transplante de rim, você toma uma imunossupressão para aceitar esse rim e sair da hemodiálise, que é muito ruim para o doente. E, se faz o transplante de pâncreas, é a mesma imunossupressão. Então, você não vai acrescentar nada a mais no transplante de rim, porque já tem imunossupressão. O rim vem junto, é a mesma imunossupressão. Isso vai causar um grande benefício, porque, além de não tomar insulina, ele não vai precisar mais da hemodiálise. Quando você faz o transplante de pâncreas isolado, você tem que dar imunossupressão. Isso pode, por si, piorar a função renal e diminuir as defesas do paciente. Então, você pode, em um doente diabético grave, que já tem lesões de aterosclerose e comprimento do vaso, piorar a função do rim e levar, eventualmente, até uma perda do rim. Por isso que esse transplante isolado de pâncreas ficou como uma medida excepcional. O que alguns centros têm feito, e isso tem ganho espaço, são doentes que, por exemplo, conseguem um doador familiar para fazer o transplante de rim. E, depois de algum tempo, já tomando imunossupressão, faz o de pâncreas para complementar como doador cadáver. Então, a gente pode, eventualmente, para quem já tem o transplante de pâncreas, já usa imunossupressor, aí sim fazer o transplante de pâncreas isolado. Imunossupressor é um medicamento que nós usamos para que as suas defesas diminuam e o transplantado possa aceitar um novo fígado. Então, são drogas que têm diferentes mecanismos, muito complexos, que fazem com que nós tenhamos a defesa baixada e nós tenhamos, então, a aceitação do novo órgão. Em geral, no começo, existe uma grande rejeição e nós, então, temos que usar doses mais altas desse imunossupressor. Com o tempo, o organismo vai criando uma tolerância, vai criando uma aceitação desse novo órgão e aí nós poderemos baixar o nível dos imunossupressores. Então, na verdade, são medicamentos e drogas que diminuem a nossa imunidade, nos deixam mais suscetíveis à infecção e têm também efeitos colaterais. Por isso que sempre existem novos medicamentos que são cada vez mais eficazes que podem causar essa diminuição da imunidade para se aceitar o órgão sem tantos efeitos colaterais. Tchau! 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 Tchau!